Muito bem gente, aqui estamos nós com Monteiro Lobato, História das Invenções. Moço, esse eu nunca li, tá? Olha lá, para os seus herdeiros, é o dinheiro que ganha do livro, que ele já é falecido, né? Como tem ocorrido com outros volumes da coleção Monteiro Lobato, mantivemos nesta obra os dados originais, em que se baseou Lobato para escrevê-la. Por esta razão, o leitor poderá encontrar referências desatualizadas. Os editores. História das Invenções. Sexta página de 132 páginas. Dona Benta costumava receber livros novos de ciências, de arte e de literatura. Era o tipo da velhinha novidadeira, bem dizia o compadre Teodorico. Dona Benta parece velha, mas não é. Tem um espírito mais moço que o de jovem de 20 anos. Assim foi que naquele polorento mês de fevereiro, em que era impossível botar o nariz fora de casa, de tanto que chovia, resolveu contar aos meninos um dos últimos ídolos chegados. Tenho aqui um livro de Hendrick Van Long, disse ela, um sábio americano, autor de coisas muito interessantes. Ele sai dos caminhos por onde todo mundo anda e fala das ciências, do modo que tudo vira romance de tão atrativo. Já li para vocês a geografia que ele escreveu, e agora vou ler este último livro, História das Invenções do Homem, o Fazedor de Milagres. Era um livro grosso, de capa preta, cheio de desenhos, feitos pelo próprio autor. Desenhos não muito bons, mas que serviam para acentuar suas ideias. E quando começa aqui, Saber Narizinho? Hoje mesmo, no Serão, podemos começar logo depois do rádio. Já havia lá no sítio um rádio de ondas curtas que pegava as irradiações de numerosas estações estrangeiras. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia, e depois do rádio, queria dizer depois das sete horas, porque das seis às sete nunca deixavam de apanhar a irradiação de Pittsburgh, que é uma das estações estrangeiras de maior força. Terminada naquele dia a hora de Pittsburgh, todos se reuniram em redor de Dona Benta, ainda com os ouvidos cheios das músicas e falações americanas. — Comece, vovó, disse Pedrinho, e Dona Benta começou. — Esse livro não é para crianças, disse ela, mas se eu ler do meu modo, vocês entenderão tudo. Não tenho receio de me interromper em uma pergunta. Sempre que houver qualquer coisa obscura, aqui está o prefácio. — O que é prefácio? Perguntou Emília. — São palavras explicativas que certos autores põem no começo do livro para esclarecer os leitores sobre as suas intenções. O prefácio pode ser escrito pelo próprio autor ou por outra pessoa qualquer. Neste prefácio, o Sr. Van Loon diz que antigamente tudo era muito simples. — Tudo o quê? Interrompeu Pedrinho. — As explicações das coisas do mundo. — A Terra formava o centro do Universo, o céu era uma abóbada de cristal azul, onde à noite os anjos abriam buraquinhos para espiar. Esses buraquinhos formavam as estrelas, tudo muito simples. Mas depois, as coisas se complicaram. Um sábio da Polônia, de nome Nicolau Copérnico, publicou um livro no qual provava que a Terra não era fixa, pois girava em redor do Sol, e as estrelas não eram brincadinhas dos anjos. Sim, sóis imensos em redor dos quais giravam milhões de terras como a nossa. Isso veio causar uma grande atrapalhada nas ideias assentes, isto é, nas ideias que estavam na cabeça de todo mundo. E por um triz, não queimaram vivo a esse homem, afinal a sua ideia venceu, e hoje ninguém pensa de outra maneira. A astronomia, que é a ciência que estuda os astros, tomou um grande desenvolvimento. Os astrônomos foram descobrindo coisas e mais coisas, chegando à perfeição de medir a distância de um astro a outro, e pesar a massa desses astros. A distância entre os astros era tão grande que as nossas medidas comuns se tornaram insuficientes. Foi preciso criar medidas novas, medidas astronômicas. Por que? Perguntou Narizinho. Com quilômetro a gente pode medir qualquer distância. É só ir botando zeros a mais zeros. Parece, minha filha, a distância entre os astros são tamanhas, que para medi-las com quilômetros, seria necessário usar carroças de zeros de maneira que não haveria papel que chegasse. E então, os astrônomos inventaram o metro astronômico, ou a unidade astronômica, que é como lhes dizem, essa unidade e esse metro tinha 92 milhões e 900 mil milhas. Que colosso, vovó! Eu acho que fizeram um metro grande demais, pois está muito enganada, minha filha. A distância entre a Terra e as novas estrelas, que com os modernos de telescópio foram sendo descobertas, acabaram deixando essa medida pequena. E então, o astrônomo Michelson propôs outra medida. O ano-luz. Que história é essa? Michelson verificou que a luz caminha com a velocidade de 299.820 quilômetros por segundo. Multiplicou esse número por 60, para obter a velocidade da luz num minuto. Ou um minuto-luz. Depois multiplicou isso por 60, para obter a velocidade da luz numa hora. Ou uma hora-luz. Depois multiplicou isso por 24, para obter um dia-luz. E finalmente multiplicou o dia-luz por 365, para obter o tal ano-luz. E que obteve? Obteve... Vixe, está difícil aqui, hein? Vamos tentar ler esse número aqui. 9.455.123.520.000 quilômetros. Mamma mia. Quer dizer que num um ano-luz... Quer dizer que num um ano, um raio de luz caminha a distância de 9.455.123.520.000 quilômetros. Foi isso que eu falei. Puxa! exclamou Pedrinho. Até dá tontura na gente. Pois é. Pois é isso. Os astrônomos tiveram de criar esse monstruoso metro para medir a distância entre os astros. E por imenso que seja tal metro, mesmo assim eles têm que recorrer a zeros para a medição de certas distâncias. Já se conhecem astros a distância de 30.000 anos-luz de nossa Terra. Imaginem. Cáspide! Pois bem, isso que os astrônomos fizeram para os astros, outros homens de ciência fizeram para o contrário dos astros. Isto é, para as moléculas e átomos, que são coisinhas infinitamente pequenas. Chegaram a medir átomos que têm o tamanhinho de uma trilionésima parte de um milímetro. Será possível? Um milímetro já é uma isca que a gente mal percebe. Imagine agora o que é um milímetro dividido em um trilhão de partes iguais. Isso serve para mostrar até onde o homem vai com a sua ciência. mede a distância entre a Terra e um astro que está há 30.000 anos-luz daqui e mede uma partícula de matéria que tem 1 por 1 trilhão de milímetro. Ora, neste livro, o Sr. Van Long trata de mostrar como este bichinho homem, que já foi piludo e andava de quatro, chegou a desenvolver seu cérebro, a ponto de medir a distância entre os astros e a calcular o tamanho dos átomos. Como foi isso? Inventando coisas. O homem é um grande inventor. E a história do homem na Terra não passa da história das suas invenções, com todas as consequências que elas trouxeram para a vida. Humana. É mais ou menos isto que Van Long diz neste prefácio. Vamos agora ver o capítulo número 1. Depois da pipoca, vovó. Grito o narizinho farejando o ar. De fato, da cozinha vinha para a sala o cheiro da pipoca que Tia Anastácio estava arrebentando. Pipocas à noite foi coisa que nunca faltou no sítio de Dona Benta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o prefácio, né? E deem joinha para incentivar o professor a contar mais histórias para vocês. Se inscrevam no canal e divulguem o vídeo. Até a próxima. Até a próxima.